Essa é a história de volta aqui pela TV VHV, a força da TV na internet. É o programa que aconteceu hoje. Nós temos um convidado especial no nosso programa, que é o cantor Catingueira. Como vocês observaram, já é a história do cantor Catingueira. Então, Catingueira agora vai dar uma palestra pra gente. Ele vai cantar algumas músicas. Catingueira, uma das suas maiores músicas de sucesso, qual é, Catingueira? A minha música de sucesso que está estourando é... Representação da Escabeira, que é Zubi de Quilombola. Zubi de Quilombola. Essa música que você fez, pensando em Zubi, foi? Foi o sofrimento dos negros da antiguidade, você sabe que eu vivia na estragem, puxando carroça, morrendo, puxei o manjarra, era a curva negra, e o sofrimento dos negros era triste. E quando eles são vocês, eles aí, o que eles fizeram dessa música? Zubi de Quilombola. Então, vamos cantar essa música. Pronto, o palco aconteceu, o programa aconteceu. Eu quero cantar para o mundo. O programa aconteceu, vamos cantar para a rocha e o Zubi de Quilombola. Então, vamos Rubi do Quilombola. Esse curso foi feito um grande coletor de SMANICURA Amém. 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 Se não fosse Zubrini, que não morrasse, eu ainda não tinha qualitado. Esse é o grande cabineiro. Então tá aí, né, cabineiro? Um grande sucesso. Zubrini, que não morrasse, né? Zubrini, que não morrasse. Essa música é a mais solta e citada lá em Rádio. É, muito bem. Roda até ter mais na Rádio. Estou feliz. Agora, além do Zubrini, que não morrasse, você tem uma outra canção que fez muito sucesso, inclusive lá na Rádio Capitari, que foi escolhida entre as dezesseis melhores golpes de sucesso. A Volta do Baião. A Volta do Baião. Conta um pouquinho dessa história, dessa música aí pra gente. Essa música que eu li Gonzaga, O Baião Caiu no Tempo, ele fez aquela música dizendo assim... Você se lembra dos fracassos do Baião? Onde tu tava Baião? Não, quem sabe, ele cantou assim... Onde tu vai Baião, eu vou sair em Cunhaim. Onde tu vai Baião, ninguém me quer mais aqui. Aí, depois que passou os tempos, ele morreu e disse que eu vou fazer a roda do Baião. Aí eu disse que o Baião voltou. Certo. Então, a gente tá falando o seguinte, a gente tá num rápido intervalo e na volta, a gente vai cantar essa música pra gente, a Volta do Baião. Então, um minutinho só. TV, VHV, a força da TV na internet. Programa Aconteceu. Oferecimento Odontoplanos. Cuide dos seus dentes sem estragar o seu bolso. Tchau. Tchau.